Rodrigo Vasconcelos! Oi, Mira Felizola! Tudo bem com o senhor? Tudo, boa noite pessoal de casa, tudo certo? Qual que é o tema do nosso joguinho de hoje? Sogra! Sogra! A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar nesse programa de hoje. Eu acho também. Muito cuidado. Vai mandar um beijo pra sua sogra? Beijo, manda beijo. Beijo, Rosa! Você não vai mandar pra sua? Beijo, Marli! Assumiu! 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 Ai, meu Deus! Gente, a gente combina em tudo, né? O quê? Quando a gente tá solteiro, a gente tá solteiro junto. Quando a gente tá namorando, ficando com alguém, a gente tá namorando e ficando junto. É, a energia, né? A energia, né? É tipo ciclo menstrual, né? É, a gente alinha. Vamos começar a brincar logo, eu tô com vergonha. Você fica ligado, se eu ficar solteiro ou se ela ficar solteira, o outro também fica, viu? Vai, vai. Ai, seu gosto! Para, Rodrigo, não! Agora não vai mais! Agora vai cortar! Não vai! Acho que vai! Vou colocar seu cordão. Hoje o tema é sogra. As pessoas tão amando esse quadro, sabe? Vamos mudar de assunto. As pessoas tão amando esse quadro, viu? Todo mundo dando risada, todo mundo tentando... Dá minha burrice, né? Todo mundo tentando me ajudar. Não, vamos deixar claro que aqui a gente tá sob pressão. É verdade. Eu não sou burra, gente. A gente tá sob pressão, tem um cronômetro, a gente tem tempo pra gravar, assim. Isso, eu tô com a cabeça cheia. Então, a gente fica meio tenso, às vezes a gente fala... Ela fala pra gente pro primeiro que a gente tá falando demais. A gente fala umas bobeiras, mas... Eu que vou começar. Então vai. Tá. Tá certo? Tá certo. Mas como é que é? Você tem... Quem nunca viu? Quem nunca viu? A Mira vai colar, tem uma coisa escrita ali, ela tem o que tá escrito na testa dela, e ela só pode fazer perguntas pra mim, e eu posso responder só sim ou não. Mas se eu quiser, eu posso ajudar... Uma coisa, tira o ponto. Agora. Pronto. Bárbara, você manda... O quê? Você dá o ok. Não, pode tirar o ponto, porque da última vez a Bárbara tá ajudando ela. Ela tem que passar o tempo. Ela tem como escrever na tela. Vai. Um, dois, três e... Cronômetro. Eu sou uma pessoa? É. Eu sou uma mulher? É. Eu sou uma sogra? Também. Mãe? Pode ser. Tia? Avó? Também. Ela tá relacionada à sogra, vai. Lembra do tema. É uma mulher? É. Sogra? Mãe? Cunhada? Não. Esposa? Não. Eu sou legal? Não. Não sou legal? Não. Eu sou uma pessoa e não sou legal? Bruxa? É! Ô, vou deixar claro. Quem escreveu essas coisas aqui... Deixa claro, eu não sabia. Foi a Bárbara, tá? A Bárbara. A gente não sabe o que tá escrito aqui. E a Bárbara tem sogra. Só pra lembrar, claro. E a gente não sabe o que tá escrito, tá? A gente não tem nada a ver com isso. A gente só tá aqui pra brincar. Exatamente. Vai. Tá certo? Não. Nossa! Tá certo? Olha lá, ó. Tô chorando aqui, gente. Ok. É... Três, dois, um. Sou uma pessoa? Não. Um objeto? Não. É... Tá relacionado à sogra. Um animal? É. Rasteja! Rasteja! Faz lê, 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 lê. Faz... Cobra! Não. Não? Não! Jararaca! Ah, não! Eu acho que esse foi o mais... Esse tá sendo o mais fácil de todos. Aí vocês pegaram pesado. Poxa, pegaram pesado. A Bárbara não é, né... Ela ama a sogra dela. Por isso que ela fez esse. Ai, eu tô chorando, gente. Vai, eu vou nesse agora. Vai. Tá certo? Tá. Faz o olho. Vai. Três, dois, um. Eu sou uma coisa? Não. É, é, é. Um objeto? Não. Ué? Uma coisa, ele não é um objeto? É, uma coisa, não. Eu sou um sentimento? Não. Eu sou... Eu sou... Tátil? Não. Eu posso pegar? Não. Eu sou uma emoção? Não. Eu sou um... Um... Ai, meu Deus. Ai, gente! Não olha. Não vou. A Bárbara... Tira o ponto. É um animal? Não. Não, ela não tá falando. É um animal? Não. É uma... É uma mulher? É homem? Não. Não, você falou que é coisa. Não. É coisa? Não é tátil. Uma coisa não é tátil. Sogra. Não é tátil. É uma emoção? Não. Não é? É um sentimento? Não. Ué, mas não é tátil? Não, não é tátil. É uma fofoca? É uma fofoca? Tá relacionado. É uma fofoca? É uma... Bruaca? Não. É... Ai, fofoca. Fofoqueira? É! Fofoqueira. Tá fácil essa. Tá fácil. Fácil demais. Fácil demais essa. Porra, coitada da sua sogra, né? Eu queria saber qual a experiência que a Bárbara teve. Eu também, né? Também. Também. Pra colocar só isso. Júliação. Tá certo? Não. Hoje eu só tô pegando de ponta cabeça, né, o negócio. Ixi, eu não sei quem é. Deixa a Bárbara falar pra mim, que eu não sei quem é. Tá. O que que é, Bárbara? Ah, lembrei. Olha aí. Tá, lembrei. Eu peguei o mais difícil dessa vez. Não, não é não. Vai. É uma pessoa? É. É uma sogra? É. Puxa vida. É de filme? Não. De história? Em quadrinho? Não. De história de contos de fadas? É uma sogra? É. É uma qualidade? Não. É ter um nome? Ter um nome? É o nome de uma sogra. Isso. Ela é uma sogra. É. É mãe? É. Não é mãe? É tipo, é sogra? Ela é sogra. Mas é uma pessoa? É. É o nome de uma pessoa? É. Puta, que pariu? É... Mãe? Gente, eu não sei. É o nome de uma pessoa? É. Maria? Maria? Não. Marta? Não. Não é nome qualquer. Não é nome qualquer? É... Volta. Volta no tema. Sogra? Sim. É uma sogra? É. De uma história? É. É famosa? É. Muito famosa? Mais ou menos. Mas é de um filme? Não. É um personagem? É. É personagem? Não é real? Não. É um personagem? Minha sogra é... Minha sogra é... Sei lá, não lembro. Meu Deus! Caramba! Vou dar uma dica pra ele. Vai! É o nome da sogra. É o nome da sogra? É o nome de uma pessoa, então? É. Alice, não sei. Não, Alice no País dos Maravilhos. É, sei lá. Não sei. Não sei o nome da sogra. Pensa na sogra famosa. Sogra famosa? Não consigo lembrar. Viu? Falei pra Bárbara. Não consigo lembrar. Bárbara... Bárbara não vai poder mais fazer. Deu? Acabou? Acabou o tempo? Como você... Acabou? Baixa! Acabou ou não acabou? Acabou. Você é muito baixa! Olha pra mim! Olha o quanto você é baixa! Cassandra! Pelo amor de Deus, Bárbara! Você viu que eu também não sabia, né? É a sogra do Caco Antibes. A Bárbara falou que é a sogra mais famosa do Brasil. E ela sumiu. Não tá mais no meu ponto. Nunca mais. A sogra mais famosa do Brasil. É. Você sabia disso? Não. Tá bom, ainda bem, porque eu também sou sempre eu a burra aqui da história. Não. Não, essa ela pegou pesado. Pegou. Cassandra... Então eu ganhei! Ganhou. Pela primeira vez nesse jogo. Ganhou. Parabéns. Muito obrigada. Mas eu achei que... Cassandra pegou pesado. Cassandra, olha... Pegou. Foi de... Quem é Cassandra? Quem foi... Olha... Nem é da sua época? Não. Caco Antibes? Não é. Não é mesmo. Ah, eu queria agradecer a galera que me encontra na rua e sempre me mandar um abraço, um beijinho. Gosto de vocês, tá? Subiu pra cabeça. Não, é que às vezes eu encontro, eu tô meio mulambento e tô até acabar de acordar e a pessoa às vezes vem me cumprimentar o assusto, sabe? Porque eu não tô esperando. Aí eu fico travado assim, mas não é nada disso. Eu sou legal, pode falar comigo. Eu tô aquela assustada. Se ele tiver de chinelo, é ele mesmo. Isso! Chinelo, bermuda e regata? É ele. Sou eu. É isso. Tá? É que aqui eu fico arrumadinho. É? Eu também, gente. Vocês vão encontrar no mercado, pelo amor de Deus, você não vai reconhecer. Beijo. Tchau. Tchau, Rô. Tchau.